Na quinta-feira, na semana passada, o então vice da chapa que o senhor compõe, que é a coligação, deixa eu ver aqui, coligação Cuiabá, precisa de mais. Exato, PSL e PRTB, ele anunciou desistência, né, o professor Lack. Eu gostaria de saber como que foi essa conversa, o que que motivou o vice a abandonar a campanha e há pouco menos de um mês da eleição. Bom, quase com exclusividade aqui, né, até agora eu não falei sobre isso, porque a gente estava realizando a troca, fazendo toda a parte burocrática, mas a política é um desafio muito grande, né, precisa de coragem para enfrentar ela. Eu sei bem como que o jogo é pesado entre essas pessoas, eu que sou aqui um pouco novo acabo sendo covardemente apunhalado, diria, para os candidatos, que não respeitam nem uma chapa. Mas hoje a gente está, ele me passou problemas pessoais que ele tinha, mas eu acho que na verdade todos já viram que não é problemas pessoais, e sim interesses pessoais. Então, ele teve, parece, uma proposta de um outro candidato, que parece que já ganhou a eleição, né, que é o Abílio. Ele teve essa proposta, parece, da Secretaria de Educação, pelo que eu vi na mídia, e infelizmente ele decidiu abandonar o barco, gerando um prejuízo muito grande financeiro para nós. Afinal, nós que arcamos com todos os custos de santinhos, perfureitos, fiz perfureitos exclusivos para ele, que ele queria a foto dele, fizemos um exclusivo para ele, e todo esse material a gente acabou perdendo, tudo que a gente investiu em vídeos, que ele também utilizou, e a chapa do PRTB de vereadores não dá nem para falar que eles vieram me apoiar, em nenhum momento eles me apoiaram em nada, apenas estavam, eu acredito, com interesse financeiro no PSL, e aqui não tem essas negociatas igual lá. E infelizmente eles decidiram trocar, ele decidiu abandonar o barco, me trair, num processo, eu acredito que é a primeira coisa, independente de ser homem ou mulher, a gente tem a palavra. Temos a palavra, que é o nosso primeiro desafio, né, então eu senti traído pelo que eles fizeram, principalmente pelo candidato, que se diz novo, que faz a nova política, mas infelizmente você vê como a gente, muitas pessoas esperam, acreditavam ser uma proposta nova de fazer política, e você já vê loteando secretarias com partidos políticos, e é isso que eu mais brigo e mais odeio dentro da política, e a gente é o único candidato, eu acho agora, com certeza que não barganhou essas secretarias, já me ofereceu sim, já tinha me oferecido uma vez, eu rejeitei, falei com essas palavras, eu não estou aqui para fazer composição de secretaria, eu estou aqui para ser candidato e vencer as eleições. Então, eu acho que esse mundo precisa mudar, a política no nosso município, no nosso estado, no nosso país, ela precisa mudar. Quando a gente acredita uma esperança no fim do túnel, eu acredito que todos achavam, aí na hora que clareia a gente vê que na realidade é mais do mesmo. Então, a política, ela adora traição, mas ela abomina os traidores. Então, eu acredito que eles vão pagar por isso, com certeza. E eu estou muito feliz da minha caminhada, hoje sinto mais leve, não vai fazer falta nenhuma, já substituímos o vice, um colega que estava no nosso diretório, advogado também, especialista em cidades inteligentes, e com certeza vai vir para somar muito, que vai cuidar da auditoria de todos os contratos da prefeitura. Qual que é o nome dele, candidato? E é do próprio PSL? Eu vou anunciar agora à tarde, do próprio PSL, sim. Vou pedir só esse apontamento. Tudo isso daqui que eu já falei, já foi com exclusividade, viu? Então, eu decidi não manifestar. Eu sou uma pessoa que odeio briga, cara. Eu não queria. Eu acho que eu sou o único candidato que o candidato Abílio ainda não tirou do sério e não vai me tirar, ele não consegue. As minhas propostas são limpas, isso aí é uma proposta de união para Cuiabá e eu acredito que se a gente trazer mais ódio para a nossa cidade, mais essas brigas, a gente nunca vai evoluir. Então, acho que ele precisa evoluir muito, ele precisa de maturidade, independente. Eu fiquei surpreso, surpreendido com o apoio do outro. Agora tem várias narrativas que vão acontecer, né? Mas o que a gente tem é isso. Eu acho que se tivesse isso acontecido para mim, se o relatom viesse para cá, eu acredito que eu falaria assim, ó, vamos respeitar, vamos deixar acabar as eleições e aí a gente vê um rumo, entendeu? Todos eles me ligaram da parte ali do outro partido, mas eu disse, eu não, comigo não tem essas barganhas, comigo não tem essas negociatas. Procura outro. Você, por ter apontado em primeiro, já começou a mostrar que a sua política é velha, é a política ruim, que a gente quer abominar da nossa cidade. E a gente até leva, eu recebo até com surpresa também essa declaração, porque apesar de estarem em palanques diferentes, o senhor e o Abílio tinham até um alinhamento ideológico, planos para, pelo menos, parecidos, similares, né? Estarem mais na mesma, mesmo trilha, no mesmo lado. E aí, toda essa questão. O PRTB também todo foi, o partido todo foi e o PSL segue sozinho agora. É, na verdade não foi. A coligação, a partir do momento que coliga, os dois partidos viram só, vira coligação. Só que eu não tenho coligação com vereadores. Vereadores é chapa pura do PRTB. Eles podem escolher quem eles quiserem para apoiar, entendeu? Eles não estão coligados comigo, é chapa pura, igual eu tenho a minha chapa do PSL. Essa saída, na verdade, gerou muito mais união para o nosso partido e gerou os nossos objetivos, o que a gente quer. E sobre esse alinhamento de personalidades, eu acreditava, igual toda a população estava acreditando, que o Abílio era a única pessoa nova que queria renovar a política. E, infelizmente, agora está clareando, ainda bem que antes das eleições, para todo mundo ver que ele está enganando a população. E promete muitas coisas que nunca, nem cumpriu no próprio mandato e quer prometer que vai fazer na prefeitura. Então, a população tem que ter ciência disso, que ela está sendo enganada, mais uma vez. E nisso, eu vejo tudo como as opções que estão nessas primeiras colocações, são ruins. E fiquei sabendo que essa articulação toda foi feita, inclusive. Eu acho que você deve ter percebido que a última pesquisa que aconteceu foi na quinta-feira retrasada, que foi da Ibope junto com a Gazeta, se eu não me engano. E essa semana não foi feita pesquisa, entendeu? E nas internas que estão falando nos bastidores, a gente cresceu mais três pontos. Então, eu não sei se vai sair isso mesmo, a gente não tem recurso para fazer pesquisa, a gente trabalha no escuro, a gente não trabalha com pesquisa qualitativa também, para saber o que a população almeja. A gente trabalha com as nossas propostas, porque a gente entende certo. Então, a gente está caminhando muito firme nesse projeto. E hoje, muito mais animado, juro para vocês.